Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um dia a gente tá com uma amiga da gente Esse, meu amor Correndo atrás dela Pra não fazer besteira No outro dia, gente Ela deu a luz E você tem que ficar atrás da filha dela Esse, meu amor Pra não fazer besteira também Porque quer botar dedo em tomada Quer fazer as coisas, né, querida Aí eu tenho que ficar de olho Aí não, ó Aí não, tá vendo, gente? Criança pequena não tem jeito, não Vamos pra casa? Pro quarto, quer dizer? Ali não, que ali é tão perigoso Eu queria contar a história pra tu Ali dentro sai um negócio Olha Uma cobra, viu? Uma sucuri Uma caninana Esse Ali não pode não É perigoso Vamos Passa pra lá Bora Passa, Melanie Vai, Tominha Me obedece Passa Ela tá me imitando Passa, menina Passa 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 Vai, amor Cadê a mãozinha? Passa, Melanie Passa Vai, titia Só porque eu tô filmando, mulher Pra gente sair como mentirosa Fala assim, ó Passa Passa Ó o dedinho, ó o dedinho Cadê o dedinho? Passa, Melanie Mulher tá aí parecendo louco A gente te fala, tu repete Pode não, viu? Não pode mesmo É bonito não, né? Eu nem falo aqui pro pessoal Isso não é bonito Fala pra ela Isso é bonito assim Até o limite Aí, ó Passa Passa Passa, Melanie Ela para Passa Vamos nós, gente Parque aquático Agora a gente tem uma criança Na família A gente tem uma criança na família Todos nós Cadê a menina? A menina ali, ó E vou dizer uma coisa pra vocês A gente tem que mudar hábitos Temos que mudar hábitos Pra que essa criança não aprenda O que não é legal Fala peixe, mulher Peixe Fala peixe Fala peixe pra tu ganhar um peruí Peixe Peixe Não, Camila, não tomei doce, não Melanie, fala peixe 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 Gente, foi isso aqui Tirando foto O André falou, tira uma foto dela aqui Aí ele foi Ela foi andando E ele foi descer Olha o que aconteceu Peixe 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 E o outro lado E ali do outro lado Ali Fica as comidas Aí vou lá Ver o que temos Se está com a cara boa O pessoal Vai dar eu agora Vou fazer essa refeição Pra curtir o resto do dia Olha, tem isso Olha, gente, o café da manhã Lugar refinado é outra coisa E tudo um pouco Eu agora vou almoçar pra poder me conter, né? Deixar mais localizado aqui O negócio já tá... Não, você já ganhei 5 quilos A gente tá botando pra trás A gente tá botando pra trás Eu tô com excesso de gostosura, como diz Dani Você tá gostosa, você tá com uma bunda grande Isso que importa É, galera, já chegamos aqui no hotel E ó o luxo Duas camas de casal que a gente vai juntar E ó, dormir bem Espaçoso Pra você não roubar a cobertor de mim Vou roubar E além do mais Toma, chocolatinho, frutas Bolinho Chocolatinho do bom e do melhor Motinho Hoje eu vou o quê? Dormir, queridão E aí, galera O tamanho do banheiro Caraca Eu vou embora Eu não vou embora Vou ficar dois dias aqui, não Vou ficar mais de uma semana aqui, viu, amor? Vou Paloma Paloma Bora, Paloma Pula na piscina Cadê Melanie? Vai lá, machar ele com a roupinha Deixa eu ver a sua roupa Deixa eu ver a sua roupa Deixa eu ver essa roupa de piscina Que coisa mais linda Onde você vai? Amor Mais uma vez Você foi barrada Na Europa e aqui Eita, eita Chegamos por aqui na melhor hora Achamos que íamos curtir Uma piscina Nada disso Daquele jeitão Olha aí, ó Tilapiazinha Aquele modelo Fricassé Ai, caraca Negócio aqui Não tá pra brincadeira não Eu vou devorar tudo Olha o tamanho do buffet, velho Enquanto eles ficam lá Batendo papo Ah, minha gente Eu não perco tempo não Eu já tô por aqui, ó E eu não vou perder tempo Não vou pegar fila Minha gente Chegamos aqui no hotel Que a gente vai ficar, né Nos próximos dias E Meloni ganhou Esse é o furosinho Pra ela tomar banho E esses produtinhos aqui Que eu vou ver agora Eu entendo com vocês Eu não vi Eu vou ver agora Hoje o dia é de parque aquático Com o bolo todinho, ó Pra comemorar meu aniversário, gente Vou mostrar pra vocês Gente, olha o restaurante Que vamos comer A gente quando livraram A cadeirinha de Meloni Olha isso, como é Como é lindo, ó Bem organizadinho Climatizado E agora eu vou ali Pra mostrar pra vocês O que temos de comer E esse aqui é o meu look Gente, aqui é a parte das saladas Meloni, tu vai comer o que, mulher? Peixe Não tem peixe aqui, não Aqui, minha gente É a parte dos doces A mulher Mulher aqui é a parte fina Aqui é a parte dos doces A parte de sobremesa Eu gosto de mostrar Delícia Olha aí o almoço Olha aí o almoço Que tudo Vamos mostrar Gente, sério Tô chocada É tudo muito, muito bonito E gostoso Olha isso Tô até perdida Deixa eu ver aqui, ó Salada Mulher Mulher aqui é a parte fitness Aqui é a parte dos doces A parte de sobremesa Eu gosto de mostrar tudo, Paloma Chocada Vou botar minha comida Já tá recuperada ela, ó Olha ela comendo peixe, ó Mas é, ué Peixe Você não derrubou o teodoro? Quando pequenininho Pronto Tá, tá aqui Olha, um dia que desce um baque Um dia que desce um baque, então Ele bem gordinho, pequenininho Não foi pra Mas não foi na água Por isso mesmo Foi no chão Ele não machuca Ele disse que ia pegar a Cecília E ia fazer o que? Pra tu fazer o que com a Cecília? Cecília Vou fazer assim, rapidinho Mas ela não mergulha na natação, mulher Qual a diferença de mergulhar aqui? Mulher, ela não mergulha Mergulha Melanie Melanie Fala peixe É, experiência de mergulhar Peixe, tá vendo? Foi peixe Ô gente, vocês não querem almoçar não? Vocês dois? Não Come alguma coisa, gente Tira gosto só É bom comer alguma coisa Pra não ficar com fome mais tarde Só vou comer um tiro a gosto Só pra... Ô, Jonathan Bota mais um pouquinho, mulher Tu botasse muito pouco Ah, vai degustar, né? Pronto Eu peguei um pouquinho de cada Ah, Gustavo Gente, tava mais cheio Viu? Isso aqui Você foi comendo Bem pouquinho César é outro E eu nem se fale, né, gente? Eu sou pedreira todos os dias Eu também Eu vou comer um pedaço de lasanha Tchau, tchau Tchau, tchau